E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje vamos dar continuidade nas nossas aulas de Windows 10, nosso curso completo, ok? Bom, na aula passada eu falei sobre o bloco de notas, para que ele serve, como que a gente fazia para salvar arquivos e tudo mais. Se você está chegando agora no canal ou nesta videoaula, eu recomendo que você volte para a primeira aula do curso de Windows 10, caso você seja leigo no assunto e está ingressando agora no curso de informática, ok? Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho em algo muito trivial do dia a dia, que é a criação de pastas e arquivos, e também a sua manipulação, que seria aí as cópias, os recortes e as colagens, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma pasta? Uma pasta é usada dentro do seu sistema operacional para armazenar, para organizar qualquer tipo de dados, qualquer tipo de informação. Então é legal que a gente tenha pastas dentro do computador por uma questão de organização. Por exemplo, quando você abre o seu computador e quando você coloca os ícones nativos da área de trabalho, nós vamos encontrar aqui esta pastinha, que no meu caso está com o nome Dr. Control, que é o nome do usuário do meu computador. Dentro dela, se eu der um duplo clique, eu vou ter algumas pastas padrões do sistema. Então eu tenho aqui a área de trabalho, contatos, esta aqui é uma pasta que apareceu aqui, porque eu também dou aula, eu também uso o pacote Adobe, como Photoshop, Dreamweaver, entre outros programas, então ela apareceu aqui. Mas normalmente ela não vem. Temos aqui documentos, downloads, favoritos, entre outros, certo? Agora, você pode sim usar estas pastas, como você também pode deletar algumas delas que você não vai usar, e ainda você pode criar outras pastas em locais diferentes para armazenar seus dados. O interessante é que dentro do Windows você pode criar pasta em qualquer lugar, certo? E a recomendação é que você crie suas pastas, nunca deixe a sua área de trabalho aqui toda lotada de arquivos e pastas soltas. É legal que você crie uma pastinha e dentro dela você crie outras subpastas para você fazer o armazenamento de seus arquivos pessoais. Bom, então estando aqui na nossa área de trabalho, o método mais convencional, vamos dizer, de se criar uma pasta, é aqui na área livre do Windows, nós clicarmos com o botão direito do mouse, como eu acabei de clicar, vai aparecer o menu de contexto, e é onde nós vamos achar a opção de criar uma pasta, sempre aqui na opção novo. Lembrando que toda vez que você passa o mouse onde tem estas setas, não há a necessidade de clicar. Eu vejo muita gente que clica e não há necessidade. Bastou parar o mouse e aqui aparece já um submenu, ok? Bom, então aqui em novo eu tenho pasta, tenho atalho e tenho aqui alguns programas que eu tenho instalados no meu computador. Esta listagem ela vai modificar de acordo com os programas que você terá instalado em seu computador. Então se eu tenho aqui o pacote do Office, por exemplo, veja que está aparecendo aqui o novo documento do Microsoft Word. Eu tenho também o CorelDRAW, então ele aparece aqui. Eu tenho aqui o Axis, entre outros. Agora, quais são os nativos? Seria aqui o documento de texto, formato hit text, que seria o WordPad, que também já vem em seu computador. Não viria aqui o arquivo zip do WinRAR, isso aqui é uma coisa que eu vou explicar mais adiante, o que é um arquivo zipado ou compactado. Enfim, então se eu quisesse criar um documento de texto, que é o bloco de notas que eu ensinei na aula anterior, basta eu clicar aqui. Ao clicar ele já vai aparecer aqui, selecionado. Quando está azulzinho, está selecionado, então você não precisa clicar e apagar. Eu vejo que muita gente clica e apaga. Se está selecionado, basta você digitar. Por exemplo, aqui, teste. Vou pressionar a tecla Enter e meu documento já está aqui. Esse aqui se trata de um arquivo. Se eu der um duplo clique nele, eu posso digitar qualquer coisa aqui dentro, certo? E ao fechar o programa, ele vai pedir para salvar. Então eu vou salvar e ele já está atualizado, certo? Se eu der um duplo clique novamente, eu tenho ele aqui. Tudo bem? Então aqui é a maneira como a gente cria um arquivo a partir do botão direito do mouse. Eu vou dar um clique sobre ele e pressionar Delete. Bom, agora vamos criar a pasta. A pasta também é o mesmo método. Então botão direito, vou até novo e clico em pasta. A pasta aqui já vem com este nome, nova pasta. Claro que você deverá mudar esse nome para você se organizar. Então eu posso vir aqui novamente, escrever teste e dar um Enter, certo? Bom, outra maneira que eu recomendo vocês a criar uma pasta não é nem pelo botão direito, e sim da seguinte maneira. Eu vou deletar essa pasta. Lembrando que tudo que eu deleto de maneira normal, ela vai para a lixeira. Veja que a minha lixeira aqui já está com aspecto de cheia, tudo bem? Aqui também será um outro assunto a lixeira. Bom, quais são as teclas de atalho que você pode pressionar em seu teclado para criar uma pasta? São as teclas Ctrl Shift N. Veja, acabei de apertar e apareceu nova pasta. Eu vou escrever aqui, curso, e vou pressionar o Enter. Então eu vou arrastar aqui essa pasta, e eu já tenho então uma pastinha chamada curso. Quando nós dermos dois cliques aqui dentro, se abrirá uma janela, ou seja, a minha pasta está vazia. A partir do momento que eu crio outras pastas aqui dentro, nós chamamos, na verdade, de subpastas, certo? Então entenda que uma pasta dentro de outra pasta é uma subpasta. Como que eu posso criar uma pasta aqui dentro? Da mesma maneira, aqui na área livre, botão direito, eu posso vir novamente em novo e pasta. Ou eu poderia usar a faixa de opções aqui em cima, dando um clique em nova pasta, ou novamente pressionando Ctrl Shift N. Veja que já apareceu. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome de informática. Vou pressionar o Enter. Vou apertar novamente Ctrl Shift N. E vou dar o nome de Web Design. Certo? Bom, então se eu perguntar qual é a pasta raiz da pasta curso, o que nós temos dentro da pasta raiz de curso? Nós temos informática e Web Design. Se eu entrar na pasta informática, dando um duplo clique, agora, nesse momento, eu estou na pasta raiz de informática, que está na raiz de curso. Quando você acaba de entrar em uma pasta, nós dizemos que nós estamos na raiz daquela pasta. E dentro dela, nós temos subpastas, que ao entrar também, se tornar uma raiz daquela subpasta. Bom, dentro de informática, eu vou criar mais algumas subpastas. Então vamos lá. Ctrl Shift N. Vou digitar aqui o Windows 10. Se eu quiser usar aqui em cima, nova pasta, dou um clique e digito o Word. Aperto o Enter. Ctrl Shift N. Digito PowerPoint. Enter. Ctrl Shift N. Digito Excel. E Enter. Certo? Então eu tenho aqui mais algumas subpastas de informática. Bom, para que eu volte para a raiz da pasta curso, a navegação pode ser feita por essas setas. Então se eu clicar nessa aqui, eu volto um diretório. Certo? Essa aqui eu avanço um diretório e essa aqui eu subo um nível do meu diretório. Ou eu posso fazer a navegação por aqui, pela barra de endereço. Se eu clicar aqui em curso, eu volto para a raiz de curso. Se eu abrir novamente informática, eu posso visualizar o que está dentro de curso, clicando nesta seta. Então eu tenho informática e web design. Então se eu quiser ir para web design, não necessariamente eu preciso voltar para curso. Eu venho aqui e clico em web design. Então a navegação pode ser feita tanto aqui pela barra de endereços, quanto aqui por as setas de navegação. Bom, já que eu estou em web design, vou criar mais algumas subpastas. Ctrl-Shift-N, vou colocar aqui de CorelDRAW. Certo? Ctrl-Shift-N, vamos colocar Photoshop. Ctrl-Shift-N, vamos colocar HTML5. Ctrl-Shift-N, CSS3. E Ctrl-Shift-N, JavaScript. Certo? Alguns módulos aí do curso de web design. Claro que tem muito mais. Mas aqui é somente para mostrar para vocês como que a gente faz a criação de pastas. Eu poderia continuar aqui criando mais pastas. Por exemplo, poderia aqui entrar em CorelDRAW, dar um duplo clique. E aqui dentro mais uma pasta. Ctrl-Shift-N. E aqui eu escrevo, por exemplo, vetorização. Certo? Então, eu vou criando pasta, dentro de pasta, dentro de pasta. Lembrando, pessoal, que todas essas pastas que eu criei não tem peso algum para o sistema. Tanto é que se eu fechar tudo aqui no X, deixar o mouse parado aqui, veja que eu tenho lá pasta vazia. Ela não tem nenhum conteúdo. Apesar de estar mostrando aqui um conteúdo como se fosse arquivos, mas na verdade são somente pastas. Então, é aquilo que eu digo. O Windows sozinho não faz nada, não serve para nada. Ele só vai criar pasta. O que você precisa dos programas para começar a alimentar essas pastas de arquivos vindos dos programas. Então, vamos lá. Eu vou entrar novamente aqui na pasta curso. Já aprendemos como criamos pastas. E agora vamos aprender a manipular os arquivos, aliás, as pastas, como que a gente faz para colar, para copiar e para recortar. Antes de mais nada, eu vou criar mais uma pasta aqui na raiz de curso, Ctrl-Shift-N, chamada de cópia. Certo? E vou criar mais uma pasta, Ctrl-Shift-N, chamada de recorte. Bom, vejamos agora. Vamos supor que eu quisesse fazer uma cópia da pasta informática e webdesign para a pasta cópia. Certo? Bom, como é que eu faço aqui a seleção? Eu vou fazer uma seleção de forma alternada. Porque conforme eu vou criando as pastas, veja que ela já vai colocando em ordem alfabética. Isso porque aqui está clicado em nome. Se eu clicar novamente aqui, ele coloca em ordem alfabética, só que de maneira decrescente. Do W para o C. Se eu clicar novamente, vai de A a Z. Então, fica de Z a A ou de A a Z. Certo? Aqui nós temos data de modificação, temos o tipo, por enquanto é pasta de arquivos, e o tamanho 0. Não temos nada aqui. Bom, então, como faço de forma alternada, eu clico aqui na pasta informática, seguro a tecla CTRL, dou um clique na pasta webdesign e solto. Então, nesse momento, eu tenho as duas pastas selecionadas. Como é que eu faço agora uma cópia? A mesma coisa, eu posso usar aqui em cima o copiar. Eu posso, com o botão direito sobre informática ou sobre webdesign, botão direito, eu vou ter a opção copiar, ou simplesmente eu posso usar a tecla de atalho CTRL-C, certo? De cópia, de copy. Então, eu vou dar aqui um CTRL-C. Eu sempre recomendo que vocês decorem teclas de atalho, é muito melhor. Feito isso, eu vou dar um duplo clique aqui na pasta cópia. E aqui dentro, eu preciso agora fazer a colagem. Veja que eu tenho aqui em cima que acendeu o botãozinho colar. Ou eu posso vir com o botão direito aqui na área livre, que aí eu tenho a opção colar, que anteriormente estava apagada, ou simplesmente, tecla de atalho, eu posso dar CTRL-V de vassoura. E eu tenho, então, a cópia das duas aí. Voltando aqui um diretório, voltando para a pasta curso, vamos fazer agora o recorte. Bom, vou novamente selecionar de forma alternada. Vou clicar em informática, segurar o CTRL, clicar em webdesign e vamos ver agora o recorte. O que ele fará? Ele vai fazer a movimentação. Ele vai mover, ele vai retirar estas pastas daqui e vai jogar aonde você quiser. Então, nós temos aqui o desenho da tesourinha, que é o recortar. Ou eu posso vir novamente com o botão direito sobre qualquer um dos dois, vou ter a opção recortar aqui embaixo, ou posso ainda pressionar CTRL-X. Então, CTRL-X é a tecla de atalho para recortar. Vejam que visualmente, quando eu pressiono CTRL-X, aparentemente, as pastas ficam de forma semitransparente, ou seja, elas estão aguardando você colá-las. Então, eu vou dar um duplo clique aqui em recorte, e aqui dentro, novamente, eu tenho aqui a opção colar, ou CTRL-V. Vou pressionar CTRL-V. O que vai acontecer? Quando eu voltar aqui para a pasta curso, eu não vou ter mais estas duas pastas aqui, porque elas foram movidas para cá. Vamos voltar aqui. Olha lá, eu só tenho a pasta cópia e a pasta recorte, porém, ambas terão o mesmo conteúdo. Vamos ver, cópia, eu tenho Informatic Web, volto, e dentro de recorte, eu tenho Informatic Web. Ok? Bom, qualquer uma das duas aqui, vamos supor que eu quero voltar para o ponto de partida, eu vou deletar qualquer uma das duas, então eu vou clicar aqui na cópia, pressionar Delete, Vou entrar na pasta recorte, vou selecionar os dois, veja que agora aqui, eu posso selecionar de forma alternada, segurando CTRL. Eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar da parte vazia, passando por cima das pastas aqui. Outra forma, quando você quer selecionar todo o seu conteúdo, é você pressionar CTRL A. CTRL A seleciona todo o conteúdo de uma pasta no sistema operacional. Feito isso, vou pressionar CTRL X para recortar, vou voltar para curso, e vou pressionar CTRL V para colar. Então, eu tenho tudo de volta na pasta raiz de curso. Vou clicar em recorte e vou deletar. E aqui nós voltamos para a etapa 0, como tudo estava desde o início. Então, a pasta informática com todas aquelas pastas, e voltando aqui, eu tenho Web Design com todas as pastas que eu tinha criado. Ok? Bom, agora a forma de você alimentar isso daqui, é você guardar os arquivos vindos dos programas. Então, se eu fechar tudo aqui, aqui somente como teste, eu não vou abrir exatamente o programa, mas eu vou abrir o bloco de notas, ok? Então, como que nós aprendemos a abrir o bloco de notas na aula passada, de maneira convencional? É clicar aqui no Iniciar, em Acessórios do Windows e Bloco de Notas. Ao abrir o bloco de notas, não necessariamente eu preciso digitar alguma coisa aqui, então eu vou clicar aqui no menu Arquivo, ou pressionar CTRL S para salvar. Aqui eu vou ter que vir no painel de navegação, clicar em Área de Trabalho, que é meu ponto de partida, dar um duplo clique em Curso, e aqui eu vou escolher a pasta informática. Vou dar também um duplo clique, e um duplo clique em Excel. Supondo, então, que esse arquivo aqui de bloco de notas fosse algum arquivo pertinente a Excel. Então, aqui nós somos obrigados a dar o nome, então aqui eu vou escrever, por exemplo, Planilha, nada mais, e vou salvar. Pronto. Bom, a partir do momento que eu já salvei, e quero salvar novamente esse mesmo arquivo em outro local, não adianta pressionar CTRL S, porque agora o CTRL S só iria atualizar o documento. Então, eu vou em Arquivo, salvar como, que fará uma cópia, ou CTRL Shift S. Veja que ele me joga para o último lugar onde eu tinha salvo, que foi a pasta Excel e o nome do arquivo Planilha. Mas eu quero voltar, então eu quero voltar aqui em Informática, vou clicar em PowerPoint, vou clicar aqui em Nome, apagar Planilha e escrever Slide, e vou salvar. E assim eu vou fazendo. Vou pressionar CTRL Shift S, volto aqui na pasta Informática, vou para o Windows 10, apago o Slide, e escrevo Painel de Controle, por exemplo, e vou salvar pressionando Enter. CTRL Shift S, volto para Informática, Word, vou apagar tudo, e vou escrever Formatação, e Enter. CTRL Shift S, vou voltar aqui para Curso, vou entrar em Web Design, vou entrar em Corel Draw, vou entrar em Vetorização, veja que agora tem uma pasta a mais, eu poderia salvar aqui, ou dentro da pasta Vetorização. Então, eu entro nela, apago, escrevo, Vetor, e Enter. Então, eu suponho que deu para entender como que a gente faz agora para alimentar todo o programa que você abrir, você vai no arquivo, salvar para atualizar, ou salvar pela primeira vez, e salvar como para também salvar pela primeira vez, ou fazer uma cópia quando for a segunda. Eu vou fechar aqui o meu documento, vejamos agora que nós temos aqui um conteúdo, então dentro de Informática, eu tenho a pasta Excel, e dentro de Excel, eu tenho um arquivo Planilha. Então, isto é um arquivo, e isto são pastas. Ok? Então, pessoal, eu vou fechar tudo aqui, o importante é que vocês se organizem, certo? Façam exercícios, para quem está começando, façam exercícios, criem uma pasta aqui na área de trabalho, por exemplo, com o nome de Casa, e dentro da pasta Casa, criem outras pastas, ou subpastas, com os nomes dos cômodos, por exemplo, sala, cozinha, quarto, banheiro, lavabo, etc. E dentro dessas pastas, criem mais subpastas. Depois, abram programas, e comecem a salvar cada arquivo, dentro de cada pasta. É assim que a gente começa, no sistema operacional, a criação e manipulação, das pastas e arquivos. Não adianta a gente pular esse passo, se você não ficar rápido nisso, você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento, no Windows. Ok? Então, esta aula foi destinada, somente para a criação e manipulação, de pastas e arquivos. Espero que vocês tenham gostado, desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar, e também de se inscrever no canal, e ativar o sininho, para receber as novas notificações, e videoaulas. Quero agradecer a todos, qualquer dúvida, postem nos comentários. Fico forte, abraço, Dr. Control, e até a próxima. Valeu! Tchau! Obrigado.